Quando te vi, eu já gostei de você, obedeci, meu coração quis viver, já vi a gente juntos, foi um querer, uma vontade, um olhar, tem só um mês, já decidi, vou ficar, tô dentro do seu mundo, a minha vida não existe mais, agora é a nossa, e todo tempo a gente se completa, o nosso amor é massa, todos os dias vou sorrir com você, cada segundo vamos fazer valer, todos os dias, quando amanhecer, minha rotina vai ser amar você, amar porque amar é viver. Você me encantou, deu golpe baixo no coração, com esse jeito de falar, com esse jeito de me olhar, assim eu não aguento não, pequena vou buscar nas estrelas, o brilho que tem o seu olhar, só assim pra igualar a você, minha pequena, não importa onde eu vá, vou buscar flores pra te conquistar, seja no norte ou no oeste, no sul ou no sudeste, é sempre por você, se for possível, te dou o céu, te dou o mar, minha pequena, eu quero ser um egoísta, e ter todo o seu amor só pra mim, minha pequena. Se você não entenda, essa coisa te fazer o mundo acreditar, que meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar, 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 Mas talvez, você não entenda, Essa coisa te fazer o mundo, Essa coisa te fazer o mundo, Acreditar, Que meu amor, Não será passageiro, Não será passageiro, Chamarei de janeiro a janeiro, Até o mundo acabar, Até o mundo acabar, Até o mundo acabar, Até o mundo acabar, Até o mundo acabar Gineiro a geneiro Quando te vi passar fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Lindo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo, nosso carro O céu vai e vem, vai E não para nunca mais De tanto não parar A gente chegou lá Do outro lado da montanha Onde tudo começou Quando sua voz falou Pra onde você quiser Eu vou Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Domingo na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Pra contar Ou num navio a navegar 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 Legenda Adriana Zanotto